É uma ação simbólica que pretende puxar a atenção para a questão de estarmos com uma cidade e um país que estão cada vez mais subordinados à turistificação. E para chamar a atenção para o facto de haver um aumento das pessoas em situação de sem-abrigo, de haver um aumento das pessoas que trabalham e que saem todos os dias de manhã para trabalhar e voltam ao fim do dia para viver numa tenda ou numa barraca, numa casa autoconstruída, porque é isto que está a passar neste país. E estamos aqui para protestar contra o retrocesso que vimos nas políticas e contra este governo que mostra sobretudo que o seu compromisso é com o setor imobiliário, financeiro e turístico, não é com as pessoas que precisam de uma casa para viver. A gente vem aqui também participar na Manif de Sábado junto com o resto da periferia, trazer o pessoal da Margem Sul, da Linha de Sintra, porque a gente acha que também faz parte da voz política, não é? A casa é só uma das maiores dificuldades que as pessoas têm enquanto chegam a Portugal, ou mesmo quem cresce, quem nasce nas periferias tem dificuldade a aceder a casa, a habitação mais perto do seu trabalho, mais junto do centro da cidade, onde há ofertas de emprego. A Manif é para simbolizar que nós também podemos exigir e que temos que exigir e reivindicar pelo que também é nosso, porque nós também fazemos parte da força do país.